Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência, eu sou Vanessa Brandão e hoje vamos falar sobre um tema bem polêmico que eu adoro, o barato que sai caro. Quem nunca chegou e comprou um perfume e depois descobriu que ele era um an de enfeite? Ele não fixava nada, ele era até a fragança era boazinha, mas não valeu a pena os seus trocadinhas. Bom gente, hoje eu quero falar sobre uma historinha. A Andressa, que eu já falei aqui em vários vídeos e ela vai aparecer em determinada hora aqui no canal, ela, na véspera do Encontro dos Perfumeiros, ela estava em uma perfumaria, uma perfumaria boa até do... estava lá no Maceió Shopping e viu uma promoção. Perfumes de R$139,00 por R$30,00, por R$29,90. E ela ficou louca, né? Foi lá na perfumaria e tal, 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 despegou o perfume e sentiu a fragrância e achou muito boa. E no impulso resolveu comprá-lo. Beleza, ficou lá se gabando, encontrei perfume, sabe? Porque eu comprei um perfume, eu dei parfum, R$30,00, R$30,00, sei o que, sei o que. Eu fiquei na minha, né? Porque qual é a casa? Ele é o Poche. O que a gente não conhece, a gente não critica, o que acontece. Eu dei um perfume pra provar. Realmente, muito gostoso. Deixa eu colocar ele aqui, pra não misturar. Eu já fiz vários vídeos hoje. Uma saída alcoólica, como sempre, é esse vodka, minha gente. Tanto ó. Vodka, gente. Vodka, um aguadito. Ele tem um cheirinho de house de melancia. Gostoso. Bonzinho, essa corzinha assim, meia... Ó, já passou. Bom. E aí, a proposta dele, vai ser o meu de parfum. Eu pesquisei, descobri a casa. Não vem na caixa, não diz. É a Frag & Toyot. É um perfume importado, de veras. É o CML aqui. Ele é americano, acredito. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que aí, o que aconteceu. Esse perfume, em uma pele, que costuma durar, ele não passou duas horas. E ela ficou muito brava, porque na segunda-feira, ela foi trabalhar e tal, saiu de casa, passou o perfume, as borrifadas que ela costuma passar, quando chegou no trabalho, não tinha mais nada. Andressa, que trabalha, vai pra faculdade, é aquela... Trabalha o dia inteiro. É aquele tipo de gente que rala e que precisa de um perfume que dure, porque não tem que estar completando a aplicação. Ela disse, ah, se você quiser gravar a resenha dele, pode gravar. Mas ele não dura. E aí, foi exatamente isso que eu tive a ideia, minha gente. De trazer, não a resenha dele, porque não tem um site dessa casa, não tem um... Ela não tá no Fragrante, não tem informação assim nenhuma. O máximo que tem é uma foto ou outra que você segue encaminhada pra um site assim, meio fantasma. Então, qual é a lição que a gente tira disso? Gente, o barato sai caro. Às vezes, você compra um perfume, por mais que ele esteja na promoção, ah, R$20, R$30, como eu já vi vários e vários perfumes em um preço, assim, fantástico, R$100,00, ou até mesmo, já aconteceu de eu estar na perfumaria e, ah, nossa, o perfume tá R$100,00. Só que é um perfume de R$50,00, é metade, né? A gente tem que levar em consideração. Então, a gente precisa observar antes de comprar o perfume no impulso. Certamente, esse perfume, ele não custava R$139,00, R$129,00, seja lá que eu não me lembro mais. Então, a gente precisa observar. Porque, senão, a gente terminar gastando dinheiro. Ainda tá mas bem discreto. Ele não é um eau de parfum. Ele é um eau de colônia. É um perfume, assim como o Influence New York, que eu resenhei pra vocês. falei a verdade sobre ele, né? Que ele realmente não durou. Só que ele durou ainda menos. Então, não dá pra contar com um perfume desse, gente. Então, tenham muito cuidado antes de comprar um perfume. Até se vocês estiverem na perfumaria, poxa, é uma oportunidade muito boa. Mas dá um Google. Fiquem de olho nas resenhas aqui do canal. Porque eu vou estar sempre falando de perfumes em conta. Perfumes bons. Entendeu? Não só Paris Elize. Não vou me limitar a Paris Elize. Vou falar de perfumaria nacional, sim. Ganhei um perfume nacional maravilhoso. Que essa semana eu já vou testando. Foi essencial de Natura. Ganhei da minha amiga Rai. E... Tô super ansiosa pra gravar a resenha dele. Mas eu ainda vou testar. Maravilhoso. E pesquisem. Pesquisem. Fiquem de olho nos canais. Nos grupos. Não comprem o perfume que vocês nunca ouviram falar. Por favor. Por favor. Não façam isso. Não façam. Por mais que esteja barato. Às vezes é um... Vira um odo enfeite. Um odo enfeite. Uma água de enfeite. Porque... Essa daqui eu tenho certeza que ela não vai se desfazer. Não vai se desapegar. Mas ele vai ficar lá. Porque o frasco é bonitinho. Ela pode usar pra dormir. Pode usar pra alguma ocasião. Mas pro dia a dia. Pra finalidade que ela quis. Não vai servir. Por sorte ela adquiriu. No outro dia. Um... Aliás. No mesmo dia ela adquiriu. O... Majestic. Da Fiorut. É muito bom. E o Daniela Sabrina. Que é o Gabriela Sabatini. Da Aparecia DC. Então... Ela não ficou tão prejudicada. Mas é isso gente. Olha. Ele já tá... Sem brincadeira minha gente. Sem brincadeira. Ele já tá... Bem discreto na minha pele. Não dá. Isso não é o Eau de Pafum. Isso não é a proposta. É propaganda não. A perfumaria que tá fazendo isso. Poxa. Quem vende perfume. Entende de perfume. Não pode fazer isso consumidor. Gente. Se toquem. Né. Não pode oferecer esse tipo de produto. Cuidado. Muito cuidado. Certo? Foi mais um vídeo pra alertar vocês. Pra vocês ficarem de olho. Certo? Então um beijo. Tchau. E cuidado com o barato que sai caro.